E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pronto Batista, acabei de tomar uma injeção Falei que não ia doer Tá, menti, doeu Na verdade, doeu pra caramba, meu, o bagulho tá doendo até agora, mano Eu não sei nem se amanhã eu vou acordar com a minha bunda, porque o bagulho tá forte Pessoal, não sei, mano, parece que eu tiro o alvo, tá ligado? Pega uma cadeira, senta ali, bro Não vou sentar, porque agora a outra tem que... Mano, enxou a bunda, tá ligado? Tô parecendo um palhaço com aquele bundão, tá ligado? Ô gente, na verdade, melhor morrer, né? Prefiro a morte, né? Não, pessoal, toma injeção, mas cuidado onde você toma Eu me lasquei